O uso de drones tem se tornado cada vez mais conhecido e procurado. Porém, é essencial conhecer os órgãos que regulamentam e fiscalizam o uso dessas aeronaves não tripuladas. A procura por drone tem aumentado significativamente, considerando que o uso dos mesmos é extremamente viável em situações onde não é possível a ação humana. O uso de drones foi utilizado inicialmente com fins militares e vigilância. Mas, com o passar do tempo, a quantidade de possibilidades do que pode ser feito tem aumentado cada vez mais. Eu costumo dizer que todos os dias alguém inventa alguma nova utilização para essas aeronaves não tripuladas. Utilização em projetos audiovisuais, mapeamento de áreas, no agronegócio e muito mais. Entretanto, vale ressaltar que o drone não pode simplesmente ser utilizado por quem quiser. Existem requisitos, além de órgãos que definem algumas regras para a utilização dos drones. Mas quais são os órgãos que regulamentam a utilização de drones no Brasil? Para o uso recreativo ou para o uso profissional? Então, vamos lá. São três órgãos. A ANATEL, a ANAC e o DCEA. A ANATEL é a Agência Nacional de Telecomunicações. A ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil. O DCEA é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Mas o que cada um desses órgãos cuidam necessariamente? A ANATEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, cuida da frequência da comunicação entre o rádio controle e o seu drone. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, é responsável pela aeronave, responsável pelo seu drone. O DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, é o responsável pelo piloto e pelo acesso do drone ao espaço aéreo. Sim, todo drone precisa estar em conformidade com esses três órgãos. Vamos relembrar? A ANATEL, a ANAC e o DCEA. Seu drone, seu rádio controle, precisa de um selo da ANATEL. Isso significa que o seu drone e o seu rádio controle estão homologados. O seu drone precisa estar cadastrado na ANAC, no sistema CISANTE. É como se fosse o RG do seu drone. E toda vez que você for fazer um voo, seja para o hobby, para o lazer, para o uso recreativo ou para o uso profissional, sim, você também precisa fazer uma solicitação de voo para a aeronáutica, para o DCEA. E isso eu vou te ensinar tudo nos nossos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado e até o próximo.